Com apoio WebMotors e Santander Financiamentos, Revealto, Multimarcas, para você escolher um carro novo. Vamos começar de Chevrolet? Esse modelo aqui é um Cruze 1.8LT, novíssimo, completo, ano 2015, para R$ 68.900. Se você quiser um sedã, esse aqui é um HB20S 1.6 Comfort Plus 2014, automático, completo, R$ 55.900. Honda tem esse sítio 1.5LX 2014, automático, flex, completão, R$ 55.900. Seu carro usado entra na troca, tem aqui taxas especiais para você aproveitar e comprar o seu Up TSI, Move Up. Olha só, 2016, manual completo, R$ 51.900. Anote aí, aqui em Carapicuíba, fica na rua Colômbia 36, o telefone da loja e também o WhatsApp é o 4181-7858. Revê Auto, Multimarcas, siga nas redes sociais, vá lá no site Tassim de Ofertas para você comprar um carro novo.